Bom dia, galerinha. Bom dia a todos os amigos aí do canal É Rapicultura, a todos aqueles que estão chegando agora também pra assistir esse vídeo, seja bem-vindo. Galerinha, deixa aquele like, compartilha com os amigos. Olha aí, galerinha, a gente tá no interior, que coisa maravilhosa, olha a paz que reina nesse lugar. Vou mostrar pra vocês aqui minha casinha, a casinha da gente, a casinha simples, e não, é da gente, é da família da gente. O motivo desse vídeo, galerinha, provavelmente a gente vai iniciar um novo projeto, um novo projeto, uma nova fase, nossa apicultura, né? E a gente vai fazer umas caixas de cimento, vou tentar mostrar pra vocês aqui, passo a passo, ou alguma... A gente fazendo a parte dela dos quadros, né? A gente faz com... ela com cimento, né? E vou mostrar pra vocês como é que a gente faz fácil e barato, né, galera? A gente vai fazer, remodelar 10 caixas. E também a gente vai mostrar pra vocês que maravilha, né? Aí, ó. É um lugar essencial pra abelha, galera. Ali, ó, passa um riacho. Não tem água, só tem água ali embaixo, mas... É... sempre verde assim. Isso é um lugar muito bom, um habitat muito bom pra elas, pra as abelhas. Vai, galerinha. Já estamos aqui, não estamos não. Meu irmão tá fazendo aqui as pedras caixas. A massa aqui, ó. Aqui é pra 5 caixas, dizendo ele que já tá acostumado a fazer. Aí, a gente faz... Aí, ó. Olha o esquema aí, galera. Tá vendo aí, ó? A forminha lá, como é que ele faz lá. Aqui é a caixa de cimento, galera. Aqui é a caixa de cimento. Ela... É... A gente tem caixa de madeira também. Muita gente reclama, fala que caixa de cimento não presta. Mas isso aqui é custo-benefício pra gente, galera. Ó, a gente tá no interior. Pra trazer caixa pra cá é trabalhoso. Olha aí, ó. Viu aí, ó? O quadrozinho de... O quadrozinho de metalom. Essa aqui é as pedras pequenas, galera. Que é as pedrinhas dos cantos, das laterais, viu? E as pedras laterais é essa. Aí depois vai fazer as grandes, né? A gente vai fazer aqui valente pra 10 caixas, né? Fazer aqui valente pra 10 caixas. Depois a gente compra os quadros. Provavelmente no inverno que a gente vai montar este apiado. Este novo projeto. A gente vai acabar de montar o apiado da arara. Que a gente começou a fazer. Lá do lugar que a gente mora. É... Da poranga, né? Cara, poranga. Aí depois a gente vai montar este daqui. Aqui é macambira. É muito bom de florada. Vocês vão ver muito vídeo ainda feito aqui nesse lugar. É um interiorzão bom. Bom assim, não é bom pra morar porque é muito afastado da cidade, né? Mas é um lugar bom de viver. E muito... É muito bom de mel aqui. Olha o esquema aqui. Não tem segredo, galera. Estando com este quadro aqui, ó. É só completar aquele... Bota o arame, você tá vendo aí? Em... 10 peças dessa... É 20, achei que vai com arame. É 40 aqui. Não, que vai com arame. É 2 arame, cara. Não, não, não. Dessa aqui, quantas pedras dessa vai com arame? É 20, é? É 20. 20 pedras dessa, galera, vai com arame. Que é pra gente amarrar nas outras. 40 pedras. 40? Quarame? É que é 20 cada peixe. Mas todas elas tem arame, né? Tem. Assim, é, é. Só que são 40. Porém, é... É 20 vai ter recorte. E 20 não. Então, o lugar de pegar os quadros. Depois eu vou estar fazendo outro vídeo. Quando a gente vier cortar com a maquita. Ele faz tudinho aqui. Ele fica aqui. Ele faz tudo. Todas elas. Depois a gente vem com a maquita e faz o recorte da... Do... Botar os quadros. Aí eu vou fazer um outro vídeo pra mostrar pra vocês. É simples, simples, simples. Tá vendo aí, ó? Aí o arame fica bem no meio. Que é pra dar sustentação na caixa. Aí na hora de montar fica bem mais fácil. Futuramente, quando a gente... Eu já fiz vídeo no canal montando caixa. Mas eu não fiz bem direito. Futuramente, quando a gente vier montar a chiapear. Eu vou fazer... Eu vou comprar uma... Uma escopão. Alguma coisa pra mim. Colocar pra... Filmar direitinho. Mostrar pra vocês como é que se monta no mapear. Isso aqui é fazendo ela. Aqui a gente tá fazendo. Aí montar é outro processo. Aí, ó. Mostrar de fazer não é? Se vocês verem aí como que é. Lembrando que o concreto aqui é todo dois por um. Dois por um no balde. Não é no carrinho. É dois por um no balde. Que dá mais do que dois por um no carrinho. Aí fica a massa forte. Quer fazer umas caixas com custo-benefício? Faça caixa de cimento. O pessoal, ah, mas não pode fazer só caixa de cimento. Não, a gente faz algumas pra diminuir o custo. A gente tem muita caixa de madeira. É só pra diminuir o custo. Porque tá muito caro. A gente... Pra quem trabalha com a pico, tudo sabe. Tá muito caro a gente ficar comprando caixa de madeira. Tudo de madeira. Aí um... Depois eu vou fazer um vídeo falando dos gastos. Mas a gente gasta muito pouco pra fazer dez caixas. A gente não sai gastando a metade do que compra a caixa de madeira. Tem um trabalho da gente, né? Mas... Sai bem mais de conta. E também as abelhas gostam muito. A gente tem um apiar. A gente... As caixas que é de cimento é difícil ir embora. E as caixas que é de madeira geralmente estão indo. Olha a tiração aí, galera. Como é que tira? E aí, ó. Fica perfeitinho. Aí na hora de montar é só correr pro abraço. Galerinha, isso é mais um vídeo aí pro canal Erra Apicultura. Deixa o like, compartilha com os amigos aí. Um abração especial pra todos vocês aí que estão chegando agora. Pra aqueles que já são inscritos no canal. Estamos chegando nos 10k, galera. Vamos pra cima, galera. Vamos pra cima que vai ter bastante vídeo top. Esse ano tá um pouco parado. Mas ano que vem eu vou mexer muito com abelha. Eu vou mostrar pra vocês. Também eu vou fazer uns vídeos da vida pessoal. Mas mais relacionado a abelhas. Um abração do Erra. Deus abençoe cada um de nós. Até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir.